Está gravando. Então, o seu nome é um pouco a história da cooperativa, como é que funciona, como funciona o trabalho, onde está localizada? O meu nome é Cassiana, a gente diz Leal do Sul, a gente trabalha, conheçamos o trabalho da cooperativa, quando a gente teve um projeto que foi do governo do Estado, na época, que era o Olívio Dutra, o projeto das Frentes Trabalhistas de Trabalho, que a gente começou por aí, aí foi por aí que a gente formalizamos a cooperativa, que é a Concreal. Estamos nesse trabalho há 19 mil anos, que a gente já desenvolve, o projeto do Sul. Tivemos dois projetos da Frentes Trabalho, que quando a gente foi removado duas vezes, no caso, os projetos a gente seguiu o trabalho dos catadores. A gente também trabalha, trabalhamos agora também com um rechó, que a gente tinha uma renda. Trabalhamos com a partilha em partes iguais, a gente tira para as contas e depois a partilha é igual para todos. Temos um trator síndromo, que a gente conseguiu na época, foi com uma parceria com o deputado Adão Preto, que teve uma parceria com esse trator que a gente tem para trabalhar. Temos um caminhão também, que foi um projeto dos catadores também, um movimento dos catadores que foi voado para nós. Temos as prensas, o resto dos equipamentos, junto com o Bradesco, que foi também repassado. E variando. Foi variando, né? E trabalhamos entre 20 catadores, a maioria mulheres. A maioria é mulher. A maioria é mulher. E nos dias do Sul, tem só a concreada com o Berashivas? A concreal? A concreal ou tem uma ofensão com os Berashivas de catadores? Só a concreal. Não tem outras associações? Não. Em Cusliado só tem a concreal, que é dois polos. O segundo polo 1, que é no bairro Lava Péz, onde começou, e o polo 2, que é no polo Madeireiro. Tem catadores individuais? Não. Não tem catadores em Cusliado? Não. Cusliado individual não tem. Enquanto não temos passando por isso aí, então. É bom isso? Tá. Muito bom. Mas os catadores vieram da Berashiva, entraram na Berashiva, então? Sim, entraram na Berashiva. E vocês têm uma parceria com a Prefeitura, um convênio? Temos uma parceria com a Prefeitura. A gente tem um convênio que a gente recebe pela Prefeitura, ele quer repassar para nós. 5 mil, que no caso, ele está aí dividido por os dois galpões, que é proposto do GNSS. 5 mil por mês? 5 mil por mês. 5 mil por mês. Para quantos são os cooperados? São os cooperados. E quantos cooperados tem que estar trabalhando? 22 mil por mês. Pode ser, 22 mil por mês. E a Prefeitura fornece uma ajuda de bom, um caminhão, é a Prefeitura que leva os resíduos como feriário? A gente também tem a parceria da Prefeitura com um trator, que ele serve duas vezes na semana para nós, que é na segunda e na sexta, esse trator é emprestado pela Prefeitura. E a gente que faz a coleta na rua. Ah, vocês que fazem a coleta na rua? E a gente que faz a coleta de água na rua. Eles não levam nada, nem nós que deveram. Inclusive, a cidade tem muita bombada, é ruim, né? Antes a gente começou a coletão, era só com carvinho, era só os carvinhos manuals. Agora que a gente tem o trator e o carvinho, mas quando a gente começou, agora com a cooperativa, a gente era para as salvas. Daí agora que a gente tem essa vontade, que a gente tem o trator e mais na segunda e na sexta, o trator da Prefeitura que ajuda. Mais a coleta. Mais a coleta. Mais a coleta mesmo. O que fizeram. A prefeitura só contrata a congreia, a congreia, a congreia faz tudo. O congreia faz tudo. Faz tudo. O que é assim? A prefeitura ajuda, mas, em suma, que faz o trabalho, são vocês? Sim, nós quisermos trabalho. Vocês conectam. Nós conectamos, nós separamos e embalançamos e transportamos depois. Vocês repassam o feriado para aqui, mas vocês vendem para quê? Ah, nós vendemos um lugar para uma firma, agora é de, o que é, Lucas Brice, o Filhais, 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 o Filhais. Amar que ela deve ser louco. É, baqueta, material. Baixou todos os preços. O pet a gente chegou a vender a 1,80. Agora foi para 1,50, 1,25 weurde. E ainda é para. Al canto. O papelão também baixou. E aí, durante o mês, a gente não está conseguindo, por enquanto, tirar o salário. Não está dando salário. Então, o salário quer dizer que está dando alguma coisa mais pouca? Sim, porque diminuiu, né? Não tem com o mental. Ou seja, vocês trabalham oito horas por dia, mais ou menos? Hora por dia. De segunda até sexta. Segunda a sexta e o outro lá, de segunda a sábado. Em geral, quarenta horas semanais, mais ou menos. É, mais ou menos, porque a gente passa os horários. Às sete, a gente não tem horário, quer dizer. A gente começa às sete e meia, quem sai para a rua, às vezes chega na outra coleta de repente. Aí, depois pega uma hora, solta cinco e meia. E quanto é o valor? Quanto é mais ou menos o salário? Na base, o órgão está dando oitocentos e vinte, setecentos e cinquenta. É. É tudo aí, né? Ou seja, agora, você me deixa preocupada. Quem se preocupa do meio ambiente, que faz um trabalho para o meio ambiente, que dedica a vida, trabalha, durma, é injusto isso? É. É muito bom. É muito bom. Eu acharia que, no caso de tudo isso, a gente tem essa ajuda ali com o trator e mais de cinco mil que eles repassam, é muito bom mesmo. É muito desvalorizado esse trabalho que a gente faz na cidade. Porque é uma cidade que está mais ou menos encruzilhada. Não tem, acho, vinte minutos antes. Porque a maioria já saiu, porque não tem emprego também lá, né? Não tem firmas. Antes que a gente abraça mais, melhor, né? É muito descer para fortalecer mais os caminatórios lá. Porque a gente tem muita força. Então, a gente tem um município, as comunitadoras, vocês podem continuar também o APN, porque vocês sabem que funcionam. Qual é a tua relação com a prefeitura? Tu conversas com o secretário, não tem? Sim. Ah, é isso. Enquanto a gente precisa de alguma coisa que a gente está vendo que não está dando, a gente vai lá se reunir. Vamos lá falar com o prefeito, né? Sim. No caso, teve uma época agora que eles não estavam conseguindo o trator para nós, a gente teve que debater, né? Ir lá e conseguir, né? Porque eles estavam, era um material que a gente estava perdendo mais, né? E aí a gente não tinha como fazer uma carga. Às vezes a gente estava, vamos fazer uma carga e a gente estava levando mais de meses. Era quase dois meses para poder o catador receber e até lá. E aí era água, era úcido chegando, né? E mercado já não querendo mais afiar, né? As mercadorias. Às vezes a gente passa por várias situações. Por isso que eu acho que as prefeituras, eu acho que eles deveriam, os catadores deveriam ter um, sem ser florido, conforme tu ganhando pelo teu trabalho, tinha que ganhar também mais força e ter outra rede por trás. Porque quando tiver essas crise mesmo, de material baixo, o catador já tem um balão de tirar sustento. Tinha aquele dinheiro. Assim. Tinha muitas vezes baixado tudo e aí... E tem muitos catadores, às vezes, que precisam ir ali e sair, às vezes, né? Troca de trabalho. Troca de trabalho. O assunto tem serviço também pra manhã. E é, por exemplo, isso de Marcos. Eles trabalham mais com madeira. E, por exemplo, você se sente um movimento ali? É um movimento dos cantadores? Você se sente participa de um processo? Não é só a concrear. É um processo que envolve todo o grande doçura? Quanto tempo é que você participa nesta? Desde o começo. Desde o começo. A gente participa do movimento. Então, ajudou também outras cooperativas a se criar? Sim! A gente ajudou. A primeira cooperativa foi em Francisco do Cão do Sul. Foi numa das cidades que a gente tinha alguma prensa. A gente doou uma prensa pra eles. Eles não tinham, né? Aí a gente repassou aquela prensa na nossa cidade. Nós tínhamos algum bom. A gente repassou para os catadores. Foi uma prensa, uma balança. Por isso a gente foi repassando, né? No caso, foi vindo pelo movimento que a gente conseguiu usar os equipamentos, né? Aí com aquele outro que não tinha, a gente pegou. A gente é solidário com nossos colegas, né? Que todos precisam trabalhar, né? A gente pegou o formular e doamos a prensa pra eles. Eles não tinham prensa pra eles. Nós começamos com uma prensa manual. Aqueles tipos de prensagem de fundo que tem pra fora. Foi ali que nós começamos, né? Até entrar com o movimento pra conseguir trazer, conseguir os equipamentos de trabalho que a gente tem. Agora, até hoje, agradecemos o movimento, né? Se não fosse pelo movimento. Mas também, desde nós, nem nós, nem surgiria o material. Se não fosse pelo movimento, foi o movimento que a gente conseguiu se organizar. O movimento é só em volta do Avesona e do Movimento Nacional dos Catadores de Uteros e Uteros? Ou tem outras redes? Tem a Fundação Uteros? Tem a Fundação Uteros. Também com quem a gente nos ajudou. Acho que a gente participou de uma mulher catadora, mulher que luta, né? Também com as mulheres. Tem várias redes. Várias redes juntos. O que a gente participou de uma mulher catadora e a gente estuda, né? E cresceu, né? Mas... É por aí. Porque se não tivesse esses apoiadores que a gente tem, não sei o que seria pra gente, né? Porque eles estão sempre trazendo coisas novas pra gente, né? Tem um projeto, tu vai lá e fala pra gente, traz pra dentro da base o que é que tem que fazer. E agora mesmo, nós temos um projeto esse da Coca Coca Cola, que a gente entrou, né? Já é o segundo ano, que é uma coisa boa, porque daí já vem aquele dinheiro, já tem como arrumar o palpão, o que tem que comprar, o que está faltando. Isso aí é uma coisa boa. Escuta, você se encontra como cooperados aqui, com as famílias ou amigos também, além de colegas de trabalho? Você se encontra com a família, junto? Sim, a gente faz encontros nos grupos, a gente se encontra todo mundo, o debate, o assunto. Ah, é mais uma coisa, mais uma questão, mais ligada ao trabalho. Fazer a reunião, as periódicas. Sim, a gente faz, agora mesmo, esse ano, como a gente renovou o contrato, fizemos uma mobilização na praça, onde o catador mostrando, conversando com o povo, com o público na praça, o que era o material para separar, como é que era, foi toda aquela mobilização. Temos os bonecos da reciclagem, tudo, foi uma coisa bem, foi um dia de conscientização na praça que a gente fez. Pra ver o que o catador...